Olá, eu sou Leonardo Costa e hoje vou falar sobre como eliminar bloqueios emocionais que nos impedem ter sucesso e prosperidade. O nosso sucesso e felicidade se manifestam através das experiências que vivemos em várias esferas da vida cotidiana e o dinheiro especificamente é o meio pelo qual nós temos acesso a essas vivências. Porém, quando temos uma visão negativa ou culposa a respeito do enriquecimento começam a surgir limitações. Todos nós encaramos dificuldades ao longo da vida, o que inclusive nos ajuda no processo de amadurecimento. O problema ocorre quando permitimos que essas vivências negativas se transformem em bloqueios que limitam o nosso desenvolvimento ao longo da vida. Isso ocorre porque quando registramos uma dor física ou emocional nessas vivências nosso sistema de defesa mental tende a nos levar a evitar o risco de que elas ocorram novamente e nem sempre temos consciência disso. Mas como evitar que traumas diversos se tornem crenças limitantes que nos impedem de alcançar objetivos de vida? É possível romper esse aprisionamento? Perceba que esses pensamentos podem se tornar um ciclo vicioso de repetição de emoções negativas que finalmente se convertem em bloqueios. Chegou a hora de romper com isso e tornar-se autor do seu sucesso. E nesse vídeo você vai conhecer os comportamentos limitantes sobre prosperidade que a mente humana pode desenvolver. E à medida que nós formos estudando esses comportamentos, tome nota daqueles que mais tem a ver com a sua história de vida porque no momento certo eu vou revelar quais são as emoções básicas por trás de cada um deles. Uma vez sabendo as causas, você verá como é possível eliminá-las e ressignificá-las usando as técnicas de um poderoso sistema de coaching energético chamado Body Mind Talk. Vamos começar? Sabe aquela conta de 500 reais para pagar no fim do mês? Que deixa você aflito porque você não sabe se na data você vai ter o recurso financeiro para realizar. Quando isso acontece que você culpa a vida, o destino, as pessoas, porque você não tem dinheiro, você se sente com medo, você se sente desesperado, você se sente desconectado de você mesmo e chega a se sentir irresponsável diante da vida, você se sente sem saída, você se sente sobrecarregado, e ao mesmo tempo que você reclama indignado de que algo não está adequado em você. Esses sintomas são os efeitos das vivências do passado, que vamos chamar de primeira dimensão emocional. Ela é responsável pela nossa sobrevivência, força vital e pelos comportamentos que definem a forma como usamos o dinheiro para sobreviver no mundo físico. Nessa dimensão emocional está o nosso centro de poder e os bloqueios que nós desenvolvemos aqui tendem a criar muito sofrimento, sensação de limitação e impotência financeira. Se você se sente assim, ou já se sentiu, você poderia ver se sua família já viveu algum tipo de dificuldade financeira no passado? As causas dos comportamentos nessa dimensão emocional vêm do que é conhecido como instinto de lealdade aos padrões e escolhas da tribo, família e ancestrais. A maneira como essas dimensões se relacionaram com dinheiro e riqueza. A gente escolhe, sem saber, viver do mesmo modo que os nossos pais e os nossos ancestrais viveram. Vamos seguindo? Você já passou pela experiência de lutar para ganhar muito dinheiro, mas não conseguiu refrear o imposto de gastar tudo o que você ganhou? Estes são os comportamentos básicos da chamada segunda dimensão emocional. Nela é processada a nossa capacidade de sentir o que a riqueza representa enquanto prazer. E a maioria dos bloqueios aqui são ligados a exageros, excesso de consumo, gastos excessivos com alimentação, vícios, substâncias, substâncias químicas como álcool, drogas, além de infelicidade, martírio, sacrifício, muita dificuldade de mudar de atitude. Você trabalha muito e sente-se exausto no fim do dia? Você se sente disperso, mas ao mesmo tempo muito metódico, buscando técnicas e mais técnicas para prosperar? Você tem uma sensação de que no fundo falta uma espécie de felicidade para motivar você a colocar essas técnicas em prática? As causas destes comportamentos aqui são relacionadas a vivências de frustração na infância. A criança interior desiste do sonho de transformar dinheiro em experiências de luxo, prazer, conforto e abundância com medo de reviver aquela frustração que viveu quando tentou experimentar isso pela primeira vez lá na infância. Agora, feche os olhos, respire e imagine-se no alto de um palco cercado de potenciais clientes importantes e eles estão todos bem vestidos. Você consegue ver como eles olham pra você? Como é que você se sente? O que você está vendo na sua tela mental é o reflexo das suas vivências do passado na conhecida terceira dimensão emocional. Sabe quando você planeja um empreendimento, mas na hora de executar aparece uma timidez e um medo do que as pessoas vão achar de você e você acaba não agindo ou agindo errado? Isso é o medo de brilhar, de ser visto, de ser reconhecido. Esse medo de se expor é um dos bloqueios mais comuns aqui. Esse medo faz as pessoas renunciarem ao seu poder pessoal e tornarem-se subservientes e boazinhas pra que todas possam gostar delas. E elas acabam usando isso pra manipular e controlar a si mesmas e a todas que estão ao seu redor. É comum também existir uma necessidade intensa de reconhecimento, mas às vezes a própria pessoa nem valoriza o que ela é. E o que está por trás disso tudo costuma ser repressão na infância. Essa timidez e vontade de ser invisível traduz o medo de reviver as experiências de exposição reprimida ou ofendida lá no passado. Você se considera perfeccionista? Você está sempre adiando o início dos seus projetos, aguardando a condição perfeita pra começar? Aqui nós estamos falando dos impactos das vivências do passado na conhecida quarta dimensão emocional. Nessa dimensão nós entendemos os valores e crenças sobre prosperidade e riqueza. A riqueza é algo bom ou é ruim pra você? Associado a esse perfeccionismo, é comum haver um sentimento de culpa por ter cometido erros que levaram à perda de um dinheiro e uma dificuldade de voltar a ter abundância por falta de auto-compaixão e auto-perdão. Em casos extremos, a pessoa nega até que cometeu esses erros no passado e isso as impede de reconhecê-los como oportunidade de crescimento e evolução. Quando você vai dar o próximo passo pra começar o seu projeto? Responder essa pergunta é importante porque você vai usar a sua quinta dimensão emocional pra fazer isso. E a depender de como você responder, o mundo vai perceber as suas reais intenções e pode se abrir ou se fechar para o projeto que você está querendo divulgar. Para que você quer ter prosperidade e riqueza? Essa resposta vem de dentro de você, é autêntica? Ou você quer ser rico pra imitar alguém? Aqui, a dor da vivência do passado cria a tendência a mentir, cria insegurança, tendência a enganar, manipular, trapacear, repetir a fala e as ideias dos outros e não ser capaz de cumprir o que está falando ou prometendo. E além disso, pode desenvolver também distúrbios de fala gagueira, vícios de fala, fala em excesso, dificuldade de ordenar ideias, fala muito baixa ou fala muito alta. ou outras dificuldades de comunicação que acabam boicotando o processo de propagação das suas ideias pra o mundo. Você já treinou a lei da atração? Aquela técnica de visualizar algo até acontecer? Era fácil imaginar imagens positivas na tela mental ou sempre apareciam aquelas imagens negativas que faziam você acreditar que alcançar a meta era impossível? Aqui na sexta dimensão emocional, a vivência negativa da história do passado vai criar uma série de cenários negativos e pessimistas na nossa tela mental. Além disso, ela vai impedir as pessoas de terem autoconsciência, verem-se de fora, pensarem sobre si mesmos. E essa dificuldade cria insegurança, excesso de racionalização e principalmente excesso de planejamento com medo muito grande de fracassar. Então a visualização do sucesso em um empreendimento fica desfocada num turbilhão mental cheio de dúvida, confusão, controle de sentimentos, mais confiança em informação do que na intuição e no final a pessoa acaba exausta, ansiosa e preocupada. E então, você está se identificando com alguma dessas características? Tem chegado em intuições sobre o que você vai fazer agora que você já sabe disso tudo? É justamente sobre a intuição que eu gostaria de falar agora. Porque a intuição é um potencial muito importante para o sucesso e ela é processada na sétima e última dimensão emocional. Nessa dimensão emocional, as vivências do passado entravam a nossa capacidade de receber essa intuição. Ela também é conhecida como voz divina ou voz espiritual. Então essa voz interior fica sufocada por arrogância, atitude composta, orgulho, ingratidão, narcisismo, falso egoísmo, sensação de autossuficiência, de ser dono da verdade. E assim a gente começa a ter uma série de ideias ineficazes e vamos dando passos na direção errada. A pessoa com entrave aqui nessa dimensão emocional costuma se fixar em crenças religiosas, principalmente aquela de que o rico não vai para o céu. Ela corre o risco de se tornar uma pessoa religiosa radical, escrava do controle, escrava da alienação emocional. E isso acontece porque no fim a pessoa cria um conflito com o divino. Se Deus é amor, o que ele vai me sacrificar e vai me humilhar se eu quiser ser rico? E aqui nós terminamos a nossa viagem pelos sete grupos de comportamentos limitantes do sucesso. Na próxima aula nós vamos fazer um treinamento psicoenergético capaz de eliminar esses comportamentos e trazer uma sensação incrível de alívio emocional, mesmo que você ainda não se lembre da sua história do passado. Mas não se esqueça de refletir bastante sobre o que você aprendeu e de trazer as suas anotações. E nós vamos conhecer quais são as emoções chaves que estão por trás de cada uma dessas dimensões emocionais de comportamento. À medida que você foi se identificando com essas dimensões, você foi anotando insights, ideias e é isso que eu peço para você trazer na próxima aula. Eu quero agradecer você de coração por ter feito essa viagem comigo, te parabenizar pela coragem de estar aqui e a gente se vê na próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto